Quando se corre na noite com saróis altos, ninguém se pega. Você é o dono do mundo e ninguém ri. Rápido, forte. Saímos da terra desligados e nada, nada é liso. Não, nós não temos os dois juntos. Não, nós não temos os dois juntos, nós não temos. Mamãe? Deve haver algum lugar, deve haver algum lugar com crianças felizes que podem nos ensinar como viver. Eu te amo, Laura. Laura, seremos a cidade onde pobreza não é vergonha e música não é crime. Corta, corta! Filme nisso, fantástico, muito bom! Muito bom! Filme de teste, leve la piste. Tomada doido. Toma doido. Ser ou não ser. Eis a questão. Vou ser nobre de pensamento e sofrer as dores e penas. Pesa, médico! De enorme sustuna. Deu cara de bobo. E seu pongo liquidá-lo. E seu apoiar as dores e penas.